Olá, como você está hoje? Esteja bem ou esteja mal? Lembra aí do seu melhor amigo, da sua melhor amiga ou de vários amigos. Dia 20 de julho é comemorado o Dia Mundial do Amigo. Quer melhor oportunidade para falar com ele e relembrar bons momentos? Telefona, manda uma mensagem, faz uma visita, marca um café. Afinal de contas, como dizem, amigo é aquele irmão que a gente escolheu, né? Feliz Dia do Amigo!